Música Meus queridos irmãos goianenses, hoje com muita alegria eu vou agradecer a todos vocês pelo título que recebi como cidadão goianense. Agradeço ao nosso querido vereador Carlos Viega Júnior que encabeçou esse projeto e hoje me concede essa graça de poder ser considerado como um goianense. Então para mim é motivo de muita honra, de muita alegria da qual eu não sou digno, mas vocês, pelo amor de vocês para comigo, hoje eu me torno goianense. Mas o meu coração já foi e já era goianense há muito tempo. Então muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo amor que vocês têm a mim e a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos e conceda a todos vocês um ano maravilhoso que se aproxima. Muito obrigado. Obrigado.